Falar sobre a reportagem da TV Record que teve no distrito de Jaguara. É incrível! E eu queria chamar a atenção de Marlene Oliveira. Marlene, se você está a serviço de quem quer que seja, vá procurar outro distrito. Vá procurar outro palanque. Esqueça Jaguara. Jaguara tem comando, tem o prefeito que na parceria com esse vereador, com seus agentes, trabalhando agora há pouco, com a dona Luciene Ludroni, leu diversas intervenções que vai ser feita pelo prefeito Cabernet Martins, por intermédio desse vereador no distrito de Jaguara. Claro, a gente entende, presidente Eremita, que o colégio, que apareceu a empresa maléfica, que largou a obra paralisada, mas com o governo que não tem uma obra paralisada. Governo federal, governo estadual, claro que também pode ter, e tem no governo municipal. Aí, uma perseguição já contra o governo de Cobé, e aí, escolhe dona Marlene Oliveira, se ocorrer, escolhe Jaguara. Vou dizer a Marlene Oliveira, esqueça Jaguara. Jaguara já tive com o prefeito Cabernet, e para quem não sabe, vou falar aqui agora. Está sendo licitado ainda esse mês, uma escola modelo para o distrito de Jaguara. Uma escola modelo, vereador Correia Zezito, para aquele distrito com áreas esportivas, com tudo, uma escola de primeiro mundo, como está sendo construído em Feira de Santana, vai ser construído lá em Jaguara. Aí, não me vê para cá, vereador chumbrega, desmoralizado, preguiçoso, que não faz sorra de nada, querer se aproveitar do meu distrito, do nosso distrito, distrito que andava abandonado, que vereador preguiçoso, desmoralizado, saia lá para comprar afeto e enganar o povo de Jaguara. A partir de agora, Jaguara tem vereador, tinha e tem o comando de Jaguara. Agradeço ao prefeito Cabernet, que já mandou construir lá o centro de velório, que já mandou construir uma praça com academia, que já mandou reformar a praça dos morrinhos, que já mandou, autorizou o mutirão para as estradas de Jaguara, que já mandou licitar uma escola modelo para o distrito de Jaguara, que já mandou licitar a água de Jaguara, que já autorizou o caminhão-pipa para o distrito de Jaguara. Eu sou capaz, vereador. Vou, excelência. Aí vem vereadores cupins, políticos ordinários, miseráveis, querem se aproveitar do meu distrito. Lá não. Não esquece Jaguara. Eu dou a pátria, Vossa Excelência. Vereador, de fato, eu gostaria de entender quem foi que pagou aquela matéria. Aquela matéria foi paga para vincular em rede nacional. Você tem alguma informação sobre isso aí? É, uma matéria saiu a nível nacional. Escolheram Jaguara. Vai escolher outro lugar, estupício. Vai escolher lá outro lugar. Vai escolher lá, é... Vai escolher lá, Ipuaçu. Vai escolher lá, Bonfim. Vai escolher lá, Jaiba. Esquece de agora. E eu vou dizer a partir de agora. Vereador Mbib, vereador Chupacabra, vereador Dinários. Vereador, me permite uma parte. Ô, vereador Dinários, que quiser ir para lá enganar o meu povo, eu vou começar a dar o nome desses vereadores Chupacabra que envergonha a população de Feira de Santana. Vou dar uma pátria, Vossa Excelência. De que realmente a escola não foi construída uma nova escola ainda devido à empresa licitante. A primeira empresa que ganhou a licitação, ela não conseguiu dar andamento devido à pandemia, o aumento que foi muito grande de material, de construção, etc, etc. Então, ela desistiu da obra. A Prefeitura já fez uma nova licitação. Exatamente. E vai ser construída uma escola nova, moderna, com o valor de mais de 2 milhões de reais para ser empregado naquela escola de Jaguara, que vai trazer uma qualidade, com certeza, no atendimento e ao ensino ao povo, aos estudantes de Jaguara. Obrigado, senhor. É Vizaloga, é seu Iva Berg, é seu Jônatas Monteiro, e seu Silvio Dias. Esqueça a minha sorra!